Eu sou o Uds e hoje o vídeo vai ser diferente Quer dizer, nem tão diferente é assim Em vez de ser 5 motivos pra jogar com o campeão Vai ser 5 motivos pra não jogar com ele E o escolhido dessa vez é ele Amado por alguns Tipo eu E odiado por outros Tipo Todo mundo que joga loco É isso mesmo, hoje eu vou mostrar pra vocês 5 motivos pra não pegar câncer Iaço Primeiro motivo Se você pesquisar o significado de Iaço no Google Você vai ver que quer dizer calma e tranquilidade O que não tem nada 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 a ver com Iaço Ou seja, a menos que você seja o Jux E eu usei ele de exemplo porque ele é muito calmo Você não vai conseguir jogar de Iaço Sem acabar quebrando um teclado Ou batendo a sua mãe Então desista Esse champion não é pra você Há vários outros champions no lado Você não precisa disso Não se renda ao Iaço Não cometa o mesmo erro que ele Me ajuda Segundo motivo Ficar falando X1 sem motivo nenhum Então Já terminou aquele trabalho que é pra amanhã? X1 O que foi? O que? O que o que? Perguntei se ele já terminou o trabalho que é pra amanhã É, vamos tirar o X1 Vamos tirar o X1 Mano, você é retardado? Mas é um X1, velho Vamos tirar o X1 X1, caralho Vamos tirar o X1, por favor Vamos tirar o X1 Rapidão o X1 Terceiro motivo O terceiro motivo é bem simples de explicar pra vocês O Iaço É um campeão de Ione Um vilarejo conhecido como Chernobyl No League of Legends Sendo assim, ele acaba sendo espadachim Mutante de Chernobyl Que passa câncer pra todo mundo Vocês conhecem o Luiz espalha lixo? Então é igual ele Só que é o Iaço espalha câncer Quarto motivo Quinto motivo Por que todo mundo bana essa merda? O que é? O que é? Eles se veem bem, né? É, vai